5, 4, 3, 2, 1... Feliz Ano Novo, meus casas! Oh, puxa vida, uma nave espacial! Saudações amigos, eu sou um ET. Mas como assim meu amigo, o que significa ET? Ezequiel Tavares. Compreensível, tenha um bom dia. Amigos, eu vim de muito longe para aprender seus costumes, o que vocês estão comemorando. Estamos comemorando o Ano Novo, meu casa. Os caras comemoram quando a rocha deles dá uma voltinha ao redor da bola de gás. Só falta agora vocês me dizer que acreditam que o universo foi criado por uma entidade sobrenatural bonipotente antropomórfica. Esse é o Bovala Unilista, afastece dessas pessoas. Calma, Will Smith do Homens de Preto não mata o Ezequiel Tavares, é o primeiro vestígio de vida fora do planeta. Isso não é o Ezequiel Tavares, é um adolescente revoltado de Twitter que lê uma frase do NIT, que agora fica querendo chamar atenção nas festas. Ah bom, então mata essa porra, ninguém gosta de adolescente mesmo, capa, 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 capa. Adolescente. Adore ele, sente. Sente sem receio. Teu cu narreta, meu pau sem freio. Um feliz dia da rabanada a todos, amigos. Feliz dia da rabanada a todos. Amigos, um fato curioso, se você começar a assistir esse Manny às 23 e 99 do dia 99 de dezembro, você poderá iniciar o ano no exato momento em que o Herberto Richas diz Acabou o curso cedo. Acabou o curso cedo.